Vamos conversar de homem pra homem, moleque. Hoje é semifinal de Champions League. Tá preparado? Não sei. Eu sei que você tá preparado. Faz o que você sabe fazer melhor em sua carreira. Gol, assistência e decidir, decidir jogo importante. Nada mais contra o Milan. E era freguer seu na época do parque. É isso, meu rapaziada. PSG e Milan. Primeiro jogo no Parque dos Príncipes. E o Deco chega muito cansado pra esse jogo. Cara, metade da barrinha em Bapê também. Fischer tá com 70%, De Jong com 70%. O Bastoni tá na metade, literalmente. O time do PSG tá sentindo o cansaço. Já o Milan chega a 100%, senhoras e senhores. O bicho vai pegar Marquinhos, Konzá, Maignan, Pedersen, Hernandez, Tonalho e Gonzalez. E o Leão, artilheiro dos caras. Só vou aumentar a duração de minutos aqui. De 3 pra 5 minutos. Qualquer Champions League, seja o que Deus quiser. Já deixa o like, compartilha o vídeo. Olha o parque dos príncipes. É o Mbappé ali, é o Mbappé ali. É o Mbappé ali. Que coisa linda, moleque. O estágio tá muito bonito. É semifinal de Champions League. Vale o teu like. Passe na Blazer depois do vídeo. Utilize o cupom DEDECO que é isso, galera. Tô muito tenso, velho. Tô muito tenso, velho. Tô muito tenso. Eu tô tenso demais. A gente vai dar conta. Não é o Mbappé não, mano. Quem é o Mbappé? Quem ali? Quem tá ali? Quem tá ali? Quem tá ali no... É o Deong, o merda do Deong. Parece que eu nunca vou ganhar, cara. Eu e você, Deco. A gente nunca vai ganhar o Mosaico, Deco. Que isso, velho. Ai, foda-se o Mosaico. Vamos garantir essa vaga na final. Tô animado, hein? Tô animado, hein? Tá dando três sacerdotes na minha cara. Simbora. Pari, pari. Ô! Ô! Começar com tudo! Ah! Deco já pensou o primeiro gol de falta na semifinal da Champions, Deco. Já imaginou isso? Ô! Cadê o replay, hein? Cadê o replay, hein? Cadê o replay? Coisa linda! O pai tá aprendendo! O pai tá aprendendo! Ai! Cara! Se eu boto menos curva ali, entrar. Porque o Magnan perdeu a altura da bola. Ó lá, ó lá, ó lá. Perdeu. De novo ficou no chão. Tonari tá perdendo a linha comigo. Devolve! Ai, Magnan! Era pra ter tocado no Mbappé. Desculpa, Mbappé. Desculpa, desculpa, desculpa. Tá tranquilo, ó. Sem pressa nenhuma. Pega a bola. Dá aquela agachada, aquela empinada. Já olha pro Nuno Mendes. Companheiro dele de escanteio. Ah, acho que não vai no Nuno. Vai no Nuno. Vai no Nuno. Nuno. Nuno, na tua cabeçota, hein? Na tua cabeçota, hein? Ai! Foi muito atrás. Desculpa, Nuno. Devolveu sem pedir. Foi no Mbappé. Ah, Mbappé tá nervoso. Mas Tony! Bolou! Nuno! Podia ter chutado! Podia ter tentado o chute. O Milan tá muito perdido, chat. Muito perdido. Olha, ó. O Milan tá só no contra-ataque, ó. O Mukilin avançou. Ainda bem que ele não tocou ali, cara. Eu acompanhei também, né? Difículta é a vida dele. Vem dar bola na esquerda. Vamos, Nuno. Desculpa, Nuno Mendes. Passei o Mbappé. Era na frente, Mbappé. Era na frente. Vem com o Oliva ali. Ó o Luiz. Ó o Luiz. Luiz Dias. Dominou. Cruzamento. Passei o Mbappé. Vem ter cruzado no Mbappé, né? Ela vem chegando. Primeiro ataque deles. De perigo. Tomar cuidado. Boa. Marcação funcionou. Isso. Saiu. Saiu bem. Saiu bem. Saiu bem. Simbora. Nuno. Luiz. Mbappé. Fischer. Passou. Maquilier. Maquilier. Pode tocar. Não devolveu. Passei. Ai, era pra ter passado antes. Eu não entendi o que ele queria fazer, tá ligado? Dei mole. Dei mole. Dei mole. Tô sendo PSG. Tá ali. Com o celular na mão. Fazendo selfie. Gravando pro TikTok. Oh. Tão batendo muito. Tão dois em cima de mim. Agora não tem dois. Deixaram espaço. De gol. Magnar. Pra ter botado mais força. Fischer. De Jong. Mbappé. Ah, era em mim, Luiz Dias. Sozinho. Era só tocar que ia chegar de frente. Fuzilando a cara do Maignan, mano. Ó o Milan chegando. Primeiro ataque de perigo dos caras. Não. Boa, Mendes. Mas de Deus, escantei pra eles, hein. Se a gente tomar um golzinho aqui, ferrou, mano. Fala o Leão. Botou lá no ataque pra puxar esse contra-ataque. Cruzou. Tirou. Mbappé. É minha? Boa. É nossa, Fischer. Vai na bola. É tua, Deco. É tua, Deco. Vai nele. Vai nele. É nossa. Ah. Ah, do jeito que eu gosto. Do jeito que eu gosto. Vai, Fischer. Nossa, você errei o passe. Como, como? Como, Deco? Oh, tocou igual. Igual o Diego Giras. Vai de sacanagem. Aí ferrou. Tá começando a soltar o Milan. Não quis nem saber, afasta o cruzamento dali. Mbappé, corre. Corre, Mbappé. Passei atrás. Oh! Oh! Bolaço! Mbappé! Moleque! Que lance do gênio! É o Tartaruga Ninja! Literalmente é o Tartaruga Ninja! Deixou no chão o cara a cara! Aquele três dedos pra tirar do Magnan! E sem Falmila! Vamos, Mbappé! Vai pegar a artilharia da Champions League, hein, moleque? Faltam dois gols pra ele empatar com o líder. O Ansu Fati. É o Mbappé! É ele, pai! Simbora, Mbappé! Rumo à final da Champions League! Olha só! Eita, Leão! Eita, Leão! Oh! Que o gataça do Leão! Aí não, né? Que isso! O time atrou dormindo! Vacilo! Caraca! Que vacilo! Pera, Mbappé! Eita! As caras chegaram com outra postura no segundo tempo! Tô entrando com tudo! Tá impedido! Quer ajudar, mano! O Leão tá sobrando muito aqui na esquerda! Eu tenho que marcar ele! Ajudar meus laterais ali! Porque eles não tão aguentando o Leão, não! Só que eu tenho que ajudar no ataque também! Nossa Senhora! Que segundo tempo difícil! Calma que eu tô aqui! Calma que eu tô aqui! Se o Leão pegar na bola, eu vou chegar nele! Isso! Só não deixa a bola chegar no Leão! Leão é o meu! Leão é o meu! É meu, sua merda! Chegou com tudo! Ficou! É isso! É isso! É isso! 1x0 tá ótimo! Vai pra cima! Mbappé! Passei! Vai der! Vai der! Ai, Theo! Theo marca bem, cara! Pedalou! Protegeu! Protegeu! Calma! Passou, passou! Isso! É tua! Cruza! Luiz! Parou! Tranquilidade! Sem pressa! Isso! 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 Vamos! Cara, que jogadaça! Na tranquilidade, pai! A construção dessa jogada foi lindíssima! Mostrando o coletivo do PSG! Que isso, chat! Que isso! Um dos gols mais bonitos coletivos que dessa desse modo carreira! Sensacional, moleque! Sensacional! De Jong! É ele! É ele! É ele! É nosso! Tirou, tirou, tirou o Mookley! Botou o João Canção na direita, hein? Será que ele rende na direita ali? Vou torcer pra que sim! 2x0, chat! É um placar absurdo! Ainda mais nesse segundo tempo que o Milan tá pressionando a gente! Ó! Sem tomar! Sem tomar! 2x0 aqui é quase classificação pra final, chat! É quase isso! Não pode tomar esse gol, né? Theo? Boa! Vai, Mbappé! Boa, Mbappé! Marcou bem o Leão! Nossa! Torcendo o PSG tá que tá, moleque! Tirou Luiz Dias! Botou o gap! Ajudar! Vamos ajudar na marcação! Olha o Leão sozinho lá! Já tô cansado, ó! Meu boneco não tá correndo muito! Donnarumma! Não posso ficar correndo, chat! Inclusive, o próximo jogo deve ser o jogo do título! Eu não queria jogar o jogo do título da Ligue 1! Mas pra eu perder a festa... Ah, entregou, né? Ainda bem que a gente tem Donnarumma, mano! Que retardado, mano! Que retardado vocês aí, né? Que retardado! Aí eu perdi, eu tô cansado, mano! Eu corri muito! Tira! Donnarumma! Mano, eu vou jogar o jogo do título, mas vai ser aquilo! É... Eu não vou correr nada, cara! Vou ficar parado, esperando a bola chegar! Não vou nem treinar nessa semana, chat! Muito falhou! Mas 85, Donnarumma! Não, Donnarumma! Não, Donnarumma! Esse Braia Gil parece uma menina, né, cara? Mas bateu forte pra caraca! Cara, não vou pedir substituição, não! Vamos, vamos, vamos! Simbora, simbora, simbora! Bora tudo nosso! 2 a 1! Aceit! Ah! Ih, ele tocou na bola! Se não essa bola ia vir pra mim, cara! 88! Só não toma esse gol de empate, eu não consigo correr mais! Eu vou forçar, vou forçar! A gente precisa garantir esse resultado! Oh, Anuno! Tira, Bastoni! Tira, Bastoni! Tira, tira, tira! Isso! Calma! Ai! Quase gol do Milan! Termina! Exausto! Sexta mina! Mas a vitória é nossa! 2 a 1! Baita vitória, chat! Foi jogão, ó! Oito chutes pra cada, mano! Notícia ali, ó! De Jong marca em vitória 2 a 1, ali comemorando! Os investimentos, por enquanto, dando certo! Só um que deu prejuízo ali! Tô com medo de não treinar e perder a titularidade! Porque olha só como tá minha barrinha lá em cima! A não ser que eu jogue muito contra o Monaco agora! Enfim, se eu chegar antes do jogo sendo reserva, eu treino! E aí garanto, mas eu não queria treinar! Mas ó, no outro jogo, deu Knight 2 a 1 em cima do Red Bull Leipzig! Apitando uma final entre PSG e Manchester United! Vamos pro jogo do título! É só ganhar! Eu entro cansado, mas ó! Não vou correr, chat! Inclusive, eu queria botar a barrinha de estamina, cara! Enfim, não sei por que não tá aparecendo a barrinha de estamina lá durante o jogo! Mas vamos ver se agora vai! Se ganhar, é campeão, chat! Posso ganhar, posso ser campeão até se eu não ganhar! Pelo menos a barrinha de estamina vai aparecer ali embaixo! Não tá aparecendo em cima! Agora tá aparecendo o homem em cima e a barrinha de estamina embaixo! O homem de estamina, como é que tá, mano? Tá horrível! Acho que minha cara tá em cima da barrinha de estamina, mas tá aparecendo aqui embaixo, galera! O contão vai aparecer lá do outro lado! Perdeu! Vai! Vamos! Com essa assistência, acho que eu vou pra 10 assistências, é isso? Vou ficar paradão, chat! Paradão! Vou fazer os objetivos aqui pra não precisar treinar! Posso de bola 55, uma assistência já deu! E a pontuação é o quê? 8.5! Dá pra bater! Mbappé fez o gol? Não, chutou pra fora! Vamos tentar dar assistência aqui, chat! Mais uma, será? Conseguiu chegar na bola! Mbappé fez o gol? Mbappé fez o gol? Vou correr, foda-se! Passei, passei! Isso! Isso! Pra garantir o 8.5 lá em cima! É isso! Ô, Naruma, moleque! Cara! Eu vou tentar finalizar com o 9 esse primeiro tempo! Porque aí no segundo tempo, meu irmão, pede substituição! A gente assiste o jogo aí, sem a gente! Só pra ver a comemoração também! Vem, Mbappé! E aí, GG, chat! GG demais, ó! Ah! A Martinelli, ó! Ah, na trave, Martinelli! Pô, a Ligue 1 não tá fraca não! Tá cheio de jogador craque em outros times, rapaziada! Aí termina, a gente termina o primeiro tempo aí! 2x0, uma assistência e um gol! E aí o que eu vou fazer, mano? Vou pedir substituição logo aqui no segundo tempo, no iniciozinho! Já vai me tirar ali, vai botar o Luca! E vamos assistir o jogo só pra assistir a comemoração! A gente foi substituído com 8.9! E é capaz de a gente bater todos os objetivos! Teve o gol do moleque que entrou no nosso lugar, rapaziada! O Luca, ô, ô, hein! O moleque parece ser bom, mano! Inclusive, foi até falar lá com a rapaziada! Vai ter a festa aí da taça, né? Eu espero que sim! Destaque pra ele, ó! Não teve festa da taça, chat! Ué, que estranho, mano! Será que eu não fui campeão? Ó, pelo menos eu ganhei bastante ponto ali! E acho que realmente a gente não ganhou a taça nessa rodada, mano! Bizarro, 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 bizarro! Destrói, ó! Oi, marca seu primeiro gol na temporada, moleque! Esse molequinho parece ser bom, cara! Ó, fui ali, novamente, entre os indicados, rapaziada! Será, ó! Richardson, Bembo e Caio Jorge! Eu acho que eu mereço! Cara, faltam três rodadas e eu tô a dez pontos agora do... Ah! O Olimpíada de Marseille pode diminuir! Não tinha visto que o Olimpíada de Marseille tá com um jogo a menos, cara! Esse investimento aqui deu 125 mil, moleque! Coisa linda! Temos mais investimentos pra fazer aqui, então eu vou investir, mano! Cada vez mais a gente investe e sobra mais grana! Ó, agora eu sou de fato campeão porque o Olimpíada de Marseille empatou o jogo lá! Enfim, fomos campeões sem jogar! Podia dar taça pra gente, né? Foi o Olimpíada de Marseille empatar com o Ajaxio! Pô, tá de sacanagem, mano! Tem notícia, pelo menos? Não tem nem notícia que eu fui campeão da Ligue 1! Parece que a galera aqui não leva muito a sério a Ligue 1, né? Por que será? Bom, jogo contra o Milan lá no San Siro! Eles vão com quase o mesmo time lá do primeiro jogo! Acho que é o mesmo time, literalmente! Vou aumentar aqui pra cinco minutos, como a gente fez lá no primeiro jogo! É isso, chat! Deixa o like e vamos pro jogo mais importante da temporada! Ó o Donnarum aquecendo, rapaziada! A gente vai precisar muito dele! Olha esse San Siro! Que coisa linda, chat! Que coisa linda! Nossa torcida tá presente! E tá em um bom número, tá? Tem pelo menos ali uns 5 mil, 6 mil torcedores nossos! Ou até mais! Toda aquela parte ali é Paris? Acho que é, tem muito mais, deve ter 20 mil! Olha lá, Pelota! É o jogo mais importante da temporada! Vamos marcar o Leão! Já chega no Leão! Já chega nele, chega forte! Tem que tomar cuidado pra não ser expulso, né? E meu amigo, a gente tá muito próximo da final! Tocou do lado! Vamos dar espaço que esse é! Não deixa eu jutar! Boa, Bastoni! Calma, calma! Sem forçar muito! Sem forçar muito! A gente entrou bem de stamina, hein? Tá quase 100% de stamina! Temos que aproveitar! Eu vou confiar no lateral, mano! E nos volantes! Não vou ficar me desgastando muito nesse primeiro tempo não marcando! Boa! É isso! Tão marcando bem! Até porque a gente tem 5 defensores, né? É muita coisa! Vamos usar! De reencontrar os antigos... É nosso aí, jogador! Theo! Theo bateu o Tonale! Donnarumma é o nome dele! O Milan entra com fome! Leão cruzou! Donnarumma! Vem, Donnarumma! Vem rápido! Vem rápido! Vem rápido! Isso! Ah! Ele tirou! O macaco vai dar merda aqui! Lançou! Donnarumma! Mano, só dá Milan! Só dá Milan! A gente não consegue passar do meio campo! Falta! Que isso! Não foi! Ah, Marquinhos! Pega ele! Ai! Quase que ele entrega, mano! Eu já me cansei bastante nesse primeiro tempo, hein? Não tem como não se cansar, mano! É sempre final de Champions League, tá ligado? Se eu jogar pensando em estamina, eu tô fudido! Olha que o time tá mal, ó! Tá saindo jogando muito mal, Rafael Leão Cruz! Ô, tira! Bastone! O time tocando bastante a bola! Parece que o Milan deu uma cansada, hein? Parece! Parece! Luiz Dias! Tocou, tocou errado, Luiz Dias! Pelo amor de Deus! Que passe foi esse, mano! Que passe merda foi esse! Passei! Opa! Chupa, Tonalha! Ele tomou de novo! Filha da p***, velho! Ele vem chegando no Zélio! Rafael Leão! Broby! Ah! Que isso, Mukulê! Pouca nota! Eu posso ser substituído no segundo tempo! Preciso aumentar essa nota, chat! Olha aí, Broby! Que se é? Vai, Stony! Lá em cima! Vai, Mbappé! Lá em cima! Lá em cima, cara! P***, time! Ai, toma a mão do Leão! Que vacilo, velho! O time entrou muito nervoso! Que isso! Make-up inexistente, velho! Inexistente! Laterais marcando mal, porque ele é inútil, meu Deus! E o Donnarumma vacilou! Ele não dá pra defender, né? Mas o movimento foi estranho! Calma, calma! Bota a bola no chão! Bota a bola! Vamos tocar a bola! Calma! Calma, isso! Sem forçar, sem forçar! Tranquilidade! Isso! 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 P***, vai de merda! Ah! Ah! Rafael Leão! Neuhaus! Jogada limpa! Na moral, na bola! Passei! Vai, De Jong! De Jong com a bola! Toca! O TSG gira na frente da área, buscando o espaço... Ah! Belo chute, belo chute! Primeiro chute, nossa, de 40 minutos! Você não pode! Te recuou igual a franga, velho! Chutaço! Seu chute, talvez, no alto era a caixa! Vamos cabecear! Vamos querer! Vamos querer! Vamos querer! Vamos querer! Vamos querer! Péssimo escanteio! Sem tomar o segundo, né? 1x0! Virando o segundo tempo, a gente senta e conversa! Empata esse jogo no segundo tempo! Isso aí! Vamos pro segundo tempo, chat! Conversamos! Tá todo mundo bem! E é isso! É isso! É isso! É isso! É isso! Concentração, rapaziada! Vamos voltar melhor! Ó! 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 É outro time! É outro time! Forcei! Sem necessidade! Sobrou! Fischer! ABCA pra mim, né? Fischer! Não! 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 Tira! Chute! Donnarumma! Que defesa, moleque! Primeira substituição! Tirou! O Santefield! Botou o Martim! Começa a ficar preocupado com... Com... Substituição! E o Mano tá muito baixo! 5,9! Eu tenho que aumentar isso! Tira, tira, tira de novo! Ele tá ganhando toda, gente! Tirou mal, Bastoni! Ah! Donnarumma! Meu amigo! Ah! Eu tô aqui no Mbappé, cara! Tô acertando nada, mano! Que isso, velho! Vamos, PSG! Vamos, Deco! Que jogo tenebroso, mano! Meu amigo! A gente tá com muita sorte, chat! Ele tirou o Luiz Gier, não me tirou! Calma! Calma! Donnarumma se lesionou! Risco de ser substituído! Começou a falar lá! E o time começa a errar passe! Continua a errar passe! Idiota! Passes bestas! Donnarumma! Meu amigo! Meu amigo! Era em mim, né, cara? Um da bola! Vai, Gapko! Vamos! Que isso, cara! Que assistência! Vamos! Eu não me substituí por uma! É isso! Que pancada! Dois chutes! Um gol! E como é bom ter goleiro! Como é bom ter o Donnarumma, irmão! Golaço! Cara, agora é segurar, mano! Um a um! Calma, calma! Não vamos abdicar do ataque, né, rapaziada! Igual no primeiro tempo, pô! Bola! Aí é complicado! Ah! Aí a f***! Foi a olhão sozinho, mano! O Mukilier tá passando mal com ele! Passando muito mal! Vira! Tranquilidade! Vamos arriscar, mano! Vamos arriscar, vamos arriscar! Quem não arrisca, não petisca! Nossa, Mukilier! Pô, não tá servindo pra marcar! Pra nada, mano! Pra nada, velho! Pelo amor de Deus, Mukilier! Que partida merda, mano! Aí, ó! Já tá nas coxas! Não serve pra atacar, não serve pra defender! Serve pra quê, pô? Tô preocupado com a minha nota, mano! Eu não quero perder uma possível prorrogação, mano! Não quero mesmo! Parece que ele me jogou pro meio! Ah! O time cansou! Ah! Me cansou, xa! Que isso! Que isso! Olha os meus laterais, mano! Olha! Olha o Colibali, 13! Bora, vai! 3x1! Botou outro ofensivo! Não, fica perdendo! Tempo tocando a p... Da bola aí, não, seus mongoloides! Não fica... Ô, Todeong! Porra! Ah, errei o passe, mano! Era no lateral! Pra que eu fui arriscar ali, mano? Acertou! Ai! Esse passe era a minha cara a cara! Vamos! 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 Foi, Mbappi! É, Mbappi! É, Depp! É, Depp! Aí, a f***, Depp! Aí, a f***, Depp! Não fiz uma boa partida, ninguém fez, né? Até que deu uma assistência ali, mas olha isso! É, 7 finalizações contra 3, nossa, mano! O time entrou covardemente nesse jogo aqui, velho! Se cansou marcando! Não atacou decentemente! Ridículo! Ridículo, cara! Ridículo! 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 Atuação do time hoje! Tinha o que falar, mano! Só lamentar, velho! Só lamentar, sério! Tinha que lamentar muito! Muito! E a final vai ser Milo e Manchester United, chate! Era pra ser PSG e Manchester United! A pena! Se aquela bola de falta entrasse, né? Lá no primeiro jogo, talvez desse certo, né? Vamos apoiar o Gautier nesse momento complicado! Aqui temos... Até como falar, ó! Pense em mudanças de área! Siga em frente! Vou botar siga em frente, mano! Pensar num time, vai! Pensar num time! Não vou pensar isso aí, não! Tá maluco! Fiquei aqui no PSG, fui pra fazer história! Fui pra tentar ganhar a Champions, chate! E próxima temporada a gente vem com tudo aí, manos! Vem com tudo pra conseguir esse título da Champions! Eu espero que não venda ninguém! É o mais importante nesse momento torcer pro PSG não vender ninguém! Próximo episódio, a gente vai finalizar essa temporada! Vai iniciar uma nova temporada! Vamos ver como é que vai ficar aí! Acho que eu vou fazer todos os melhores momentos no próximo episódio! E aí próxima temporada a gente vai usar muitos melhores momentos! Principalmente na Ligue 1! Porque o foco vai ser em Champions League! Chate! Uma pena! Não deu! Vamos ver quem vai vencer a Champions League! Tchau, mano! Tchau, mano!